Nesta terça, véspera de Natal, é dia de festa na aldeia Smurf, e enquanto todos trabalham, o Gargamel apronta uma grande confusão. Os Smurfs, especial de Natal, um presente encantado para crianças de todas as idades, nesta terça, onze da noite. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. O que pinta na tela da gente.